Música Governador Tarso Genro anunciou cobertura para a pista de competições do Freio de Ouro durante a entrega de premiação na tarde deste domingo, dia 25, durante a 36ª Expo Inter. Esse desafio já está superado, né? O cavalo criouro se afirmou, como tu disseste mesmo, como um dos grandes elementos da Expo Inter e agora vamos cobrir essa pista. Se depender de nós, a primeira. Os grandes vencedores do Freio de Ouro 2013, categoria Fêmea, OURACÁ, do Itapororó, da Estância Vendramini, Palmeira, Paraná, do expositor Aldo Vendramin, com o jinete Fábio Teixeira da Silva. E da categoria Machos, o Freio de Ouro é Cadeira da Maior, da cabanha Santo Isidro, Ouro Fino, Santa Maria, Rio Grande do Sul, do expositor Santo Isidro e Ouro Fino Crioulos, com o jinete Daniel Teixeira.